Aviso! Ao contrário de outras edições de apresentações no teatro, esta aqui é uma exibição. Portanto, não se faz necessário desligar os celulares. Podem fazer qualquer tipo de registro, fotos e vídeos do evento. Atentem para o afastamento e uso de máscaras por conta da pandemia. Seguiremos as recomendações da OMS, Organização Mundial de Saúde. Não consumam bebidas ou comida na parte interna do teatro. Ao final da exibição, teremos na parte externa um coffee break. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Este é um projeto de incentivo à leitura e à cultura geek. Bibliotecando e Geekizando, ou Geekizando e Bibliotecando. Fala, galera! Beleza? Boa noite! A gente hoje vai estar aqui apresentando o projeto Bibliotecando e Geekizando. Um projeto com incentivo da Lei Aldeblen, de apoio da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus e através da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude de Santo Antônio de Jesus. Apoio também da Redesc, Recôncavo Desenvolvimento Social e Cultural. Bom, meu nome é Neilson Nair Silva, com o apelido de fofo e sou um homem pardo, cabelo curto, estou sem barba, estou com uma pulseira preta e verde, uma camisa azul com os dizeres que 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 que, como se fosse risada, é, uma calça jeans azul escura, sapato branco e preto. Estou sentado numa cadeira branca, ao meu fundo, uma janela branca, ao meu lado direito, bastante figuras colecionáveis, revistas em quadrinhos e à minha esquerda, bastante material de leitura, revistas também, no formato americano, quadrinhos, gibis. Bom, pessoal, o que vamos apresentar aqui hoje é o que foi produzido no projeto Bibliotecando e Geekizando, ou Geekizando e Bibliotecando. Geekizando e Bibliotecando. Bibliotecando e Geekizando. Esse projeto é de incentivo à leitura e também incentivo à cultura geek, ou seja, tudo que vocês vão ver aqui hoje, não esperem que seja uma super produção de Netflix. Na verdade, é uma entrevista com pessoas que trabalham em órgãos ou setores públicos e também amigos da gente. Na biblioteca, por exemplo, a gente entrevistou José Gilberto, professor Batata. E na Praça Céus, Estação Cidadania, a gente entrevistou o professor Florisvaldo. Na Asdeve, a gente entrevistou José Albarreto. Essas pessoas foram pegas de surpresa, porque esse é o projeto. Então, tudo que vocês vão ver no vídeo do pessoal, é tudo verdade, é tudo daquele momento. Não inventaram nada, não se maquiaram e não criaram roteiro. Lembrando que todas as pessoas foram pegas de surpresa. Então, isso é interessante para ver como realmente está lá no momento. A gente não permitiu, não deixou que a pessoa se preparasse, criasse roteiro, que fosse uma coisa feita com muito tempo. Chegou lá, gravou, está tudo beleza. Agradecer aos participantes, que com certeza foram pessoas humildes, que aceitaram essa proposta, que abraçaram essa proposta. Professor Batata, Florisvaldo e Josiel, pessoas bastante receptivas. Pessoal, a gente chegou lá no momento onde o pessoal não esperava. Então, foi bem interessante, porque as pessoas abraçaram. Professor Batata, Florisvaldo e Josiel Barreto praticamente abraçou. Josiel, ele vai falar um pouco sobre a questão do braile em Santo Tom Jesus. Ele vai contar um pouquinho de história. Mas é bem interessante, sabe por quê? Porque depois que terminar essa apresentação, você vai poder pegar e fazer a divulgação através das redes sociais, do Instagram, do Facebook e até mesmo manter contato com o WhatsApp. Então, é um espaço de leitura, é um espaço que tem que ser visitado, é um espaço que tem que ser historizado também. Ou seja, a gente tem que criar a nossa história, que tem que registrar tudo o que acontece em nossa cidade. Na biblioteca, vocês vão ver que lá tem um arquivo público municipal. Então, você que tem pai, você que tem mãe, filho, filha, você que tem um amigo, você que tem uma amiga, é interessante que você faça com que essa pessoa assista aos vídeos aqui produzidos hoje. E esse aqui é o lançamento e exibição de toda a produção do que foi feito. Bom, pessoal, a gente vai fazer uma pequena viagem no segundo vídeo, que vai ser do centro da cidade até a Praça Celso. Às vezes as pessoas perguntam, onde é a Praça Celso? Como é que se faz para chegar lá? Então, a gente, através desse vídeo, através desse registro, a gente fez um pequeno tour por Santo Antônio Jesus, até chegar ao Bisum, é o local onde está posicionada a Praça Celso. A gente não fez a gravação de toda a Praça Celso, só do local de leitura. Lembrar também dos nossos entrevistados especiais, que é a Beatriz Santana e o Rodrigo Almeida, que são pessoas que são escritores de fanfics, a gente vai descobrir o que é fanfic e o que é o movimento gig através deles dois. Todos os QR codes que estão disponíveis nas gravações é um QR code pessoal, onde você vai poder estar colocando QR code, vai estar entrando em contato, fazendo perguntas, você também vai estar logado também em alguns grupos, que se você tiver interesse, a gente está pensando em fazer um grupo da biblioteca, grupo da Praça Celso, grupo geek. Então, quando você colocar o QR code que vier para a nossa equipe, a gente vai pegar e fazer o encaminhamento seu. É interessante que a gente divulgue, que a gente faça questão de estar colocando nas redes, porque esse é um projeto de história, esse é um projeto que tem que ser repassado não só para Santo Antônio Jesus, para a Bahia e para todo o Brasil. Pessoal, fiquem bastante à vontade. Agradecer a todos os presentes, agradecer à Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Juventude por estar presente, agradecer também aos conselheiros de cultura que estão presentes, agradecer também a todo o pessoal que foi convidado, aos entrevistados e também a essa equipe maravilhosa. Lembrando que todo o material disponível, através dessa live que está sendo reproduzida agora, é um material da Lei Aldeblenco também, através do Redesco. Então, tudo que vocês estão vendo aqui sendo produzido pelo Zé Hilton e pelo Nilson e pela equipe aqui presente, é tudo adquirido com recurso da Lei. A gente vai aprender um pouco hoje com os nossos entrevistados. Eu sei que tem muita gente que tem muita coisa a falar, tem muita coisa que vai estar faltando, mas a gente espera que através desse projeto, através desse primeiro momento, a gente possa dar um gatilho para novos projetos, para novas entrevistas, para novas pessoas que serão convidadas, novas pessoas com novas informações. Hoje em dia a gente tem colecionadores, hoje em dia a gente tem pessoas que são gamers, pessoas que lucram com o processo virtual de divulgação de materiais, tipo os youtubers, tipo também os influencers, alguns desses influencers começaram nessa questão do VIP também, de colecionadores, mostrando o que tem, ensinando para as pessoas o que se tem. As pessoas geralmente ficam mais interessadas com algum tipo de coisa que você faça que é específico seu. Então, esse é um mundo totalmente novo e que tem que ficar registrado. Então, a ideia desse projeto não é fazer uma superprodução, a ideia desse projeto é deixar a coisa registrada para que amanhã ou depois uma pessoa sua que tenha dificuldade, que tenha essa indisponibilidade de ir até o local, ele poder ver o que é que tem lá. E quem sabe essa pessoa também não criar esse amor, esse carinho de estar lá presente também. Quantas pessoas que você conhece que hoje em dia sentam lá na biblioteca para fazer uma leitura, ou até mesmo vai na Praça Céus, ou até mesmo vai lá nas Deve, procurar saber como é que se faz para ler o Braille. E também pessoas que são completamente envergonhadas em estar mostrando a cara, envergonhadas em estar falando. Vocês vão ver que através da entrevista, a gente tem uma pessoa que fala muito bem que é a Beatriz, mas só que, no entanto, ela nunca mostrou a cara, ela sempre fez os seus podcasts. E nosso amigo Rodrigo, que é completamente aquela pessoa que tem a dificuldade de estar falando. Inclusive, para a gente gravar, a gente deixou ele à vontade para estar gravando em casa, e depois a gente fez um take dele. E esperando fazer mais. Mas Rodrigo e Beatriz são pessoas históricas aqui de Santo Antônio Jesus, do Movimento Gui, e com certeza, depois que outras pessoas verem ele se aparecendo, se apresentando, eles vão querer também fazer parte desse projeto. A gente precisa que você tenha o compromisso de repassar todos os vídeos que aqui serão repassados. Então, é de suma importância que essa história, ela a partir de hoje, seja divulgada em todo o mundo. Boa noite e aproveitem o momento. E aí, galera? Senta, relaxa, fica à vontade e assiste. É com você, Adilson. E aí, galera? Obrigado. E aí, galera? Obrigado.